Oi gente, aqui é a Julia da Todatim e hoje eu vim trazer 7 coisas diferentes entre os livros e os filmes de Harry Potter. Porque apesar dos filmes serem super fiéis com a história, ainda tem algumas coisas que ficam de fora ou que são alteradas. Afinal, são centenas de páginas pra gente comprimir ali entre 1h30 e 2h30 de filme. Então não ia ter como. Então vamos começar. O primeiro fato diferente é que logo na primeira cena do primeiro filme, aparece o Dumbledore levando Harry até a porta dos tios dele. Enquanto que no livro, o tio dele começa a reparar que o bairro tá meio esquisito, com várias corujas, várias pessoas vestidas estranhas. E ele fala, bom, alguma coisa não tá certa aqui. A segunda coisa mais diferente entre o livro e o filme é que no terceiro livro, o Ronnie tem o Perebas, que é o ratinho dele. E aí, no decorrer da história, ele descobre que na verdade o Perebas é um personagem do mal, que é o Pedro Pettigrew. E aí fica por isso mesmo. Só que no livro, eles explicam que o Sirius acaba dando uma outra corujinha pro Ronnie, pra ele não se sentir tão sozinho na escola e ter ali um outro pet. A terceira diferença é que o Fred e o George, eles abrem uma loja de doces e coisas mais travessas, assim. Só que ninguém explica de onde que vem o dinheiro. E na verdade veio do Harry, porque quando ele ganha o torneio tribruxo, ele dá o prêmio dele para os irmãos que conseguem abrir a loja. Quarta diferença. A gente sabe que a Deguiges, que é a corujinha do Harry, ela morre e ela destrói os nossos corações. Inclusive a J.K., que é a autora, tinha falado que ela morre pra simbolizar a infância do Harry morrendo e blá blá blá. E tudo bem, no livro e no filme ela morre. Só que no filme ela morre meio que... Ela se sacrifica pra salvar o Harry. Então ela tá voando ali, ela entra na frente de um feitiço e morre. Enquanto que no livro ela ainda tá dentro da gaiola do Harry e aí ela acaba recebendo o feitiço ali dentro e morre no meio da perna dele. O que é bem triste. Quinta diferença é que a Hermione, logo no finalzinho da saga, acaba usando um feitiço pra apagar a memória dos pais dela. Porque assim ela poderia protegê-los do Voldemort e de tudo que tava rolando ali naquele momento. Mas no livro ela só faz uma alteração e manda eles pra Austrália. Tanto é que depois que o Voldemort morre e acaba toda a batalha, ela volta pra lá e tenta desfazer o feitiço. A sexta diferença é uma diferença que me incomoda muito toda vez que eu vou ler os livros. Porque existe um personagem que é o Pirraça e ele simplesmente é ignorado nos filmes. Ele não aparece. E ele é muito importante. Ele é um fantasma, assim como o Nicky quase sem cabeça e todos os outros que aparecem por lá. Só que ele estressa muito todo mundo. Assim como o nome dele que é Pirraça, ele gosta de pirraçar todo mundo. Ele foi responsável, por exemplo, na câmera secreta. Ele ficava incriminando o Harry muitas vezes. Então a galera começou a achar que o Harry era o verdadeiro cara que abriu a câmera por conta do Pirraça, muitas vezes. Então ele é super importante e eu não sei por que que eles nunca colocaram no filme, mas machuca um pouco o meu coração isso. E a sétima diferença é que quem lê os livros provavelmente se apegou mais aos personagens. Então o personagem Remo Lupin e a ninfadora Tonks, nos livros eles têm um bebezinho que é o Ted. E o bebê nasce um pouco antes da batalha final ali. E é muito fofo a gente ver essa família se construir, né? Porque no filme eles só ficam juntos ali, mas eles não têm todo aquele protagonismo que tem na história original. Então é isso, gente. Esses sete fatos eu retirei de um Instagram que chama Floresta Proibida 7. A gente vai deixar o link deles aqui pra obviamente dar os devidos créditos. Mas existem muitos outros que se vocês lembrarem de cabeça pode comentar aqui. Não esquece também de curtir o vídeo e de enviar pros seus amigos pra ver se eles já sabiam dessas diferenças, se eles lembravam de tudo isso. E também se inscreve no canal porque a gente tá sempre fazendo ótimas entrevistas e tendo ótimas matérias. É isso, eu vejo vocês na próxima e um beijo.